E como mostramos aqui no PIX Notícias da semana passada, os combustíveis aumentaram em todo o país. Durante o período de transição de preços, os órgãos de defesa ao consumidor têm registrado muitas reclamações. Nossa equipe foi até o PROCON de Garopaba entender como o consumidor deve agir para evitar preços abusivos. Após o reajuste do valor da gasolina anunciado pela Petrobras na última semana, os preços dispararam nos postos. De acordo com o levantamento do índice de preços, o litro do combustível derivado do petróleo custou, em média, R$ 7,49 na primeira quinzena de março. Mas, em algumas cidades, o aumento foi tão grande que, para o consumidor, é inevitável perguntar se o valor é justo ou abusivo. O PROCON esclarece que os postos não podem aumentar o preço sem antes existir um reajuste no preço nas refinarias. Isso quer dizer que eles só podem vender mais caro quando comprarem o combustível com valor reajustado. Quando há uma mudança na tabela de valores de forma aleatória, o órgão de defesa orienta a denunciar a prática. Você, consumidor que está nos vendo agora, primeiro de tudo, guarde todas as suas notas fiscais, o pãozinho fiscal que sair do posto de gasolina. Por quê? Se lá no futuro for mudado alguma coisa, se a legislação nos der esse poder de poder retomar o seu dinheiro ou algo nesse sentido, é importante que você tenha essa documentação em mãos. Então, o que a gente aconselha? Abasteça normalmente, fique atento aos preços e, principalmente, guarde o cupom fiscal, a nota fiscal. A lei de livre comércio impede que o governo ou órgãos de regulação apontem os preços de produtos e serviços no país. Uma situação que o PROCON está sempre atento é com relação à especulação de preço. A lei, ela dá brecha para o posto poder cobrar o preço que ele quiser. É a parte do livre comércio. O que não pode haver hipótese alguma é o cartel, como a gente fala. Não pode os postos de Garopaba ou da região combinarem de cobrarem o mesmo preço da gasolina. Isso seria um crime que lesa o consumidor. Então, isso não pode acontecer. Em relação aos preços, cada estado tem uma diferenciação por causa da alíquota do ICMS. A gente vê que alguns estados estão um pouco mais caros, outros mais baratos. Mas, por enquanto, o PROCON ainda não pode tomar nenhuma atitude. Outra questão que o órgão está atento é com relação à publicidade dos preços. É importante que o valor dos combustíveis esteja amplamente divulgado no ponto de venda. Isso é errado. Isso lesa o consumidor. E a gente pede que, se isso esteja acontecendo em Garopaba, que você entre em contato conosco aqui no PROCON. Pode vir aqui na prefeitura para ser atendido. Pode mandar um e-mail para a gente. Como ficar da forma mais fácil para você fazer uma denúncia, para que nossos fiscais possam ir até o local e estar atuando o posto ou até mesmo analisando a situação, porque às vezes é desconhecimento e não má-fé. Então, nós vamos ver o que a legislação nos dá de parâmetro para poder notificar o posto. Recém instalado na cidade, o PROCON de Garopaba tem intensificado as ações no combate à desinformação, com ações de orientações ao consumidor e ao comerciante. A gente está atuando de uma forma mais preventiva, no sentido que a gente não quer alisar também nem o consumidor, obviamente, e também nem o fornecedor. Às vezes, aqui em Garopaba, por não ter o PROCON por muito tempo atuante, alguns fornecedores não têm a consciência plena do que manda a lei. Então, nós vamos lá, conversamos, avisamos, falamos, por exemplo, o preço tem que estar aqui corretamente. Então, nós não lançamos a multa já diretamente. A gente dá esse aviso para eles mudarem, e caso não mudem, aí sim tem que ser tomadas medidas mais fortes e firmes.